Bom dia. Bom dia. Um, dois, dois, dois. Estou arrumando aqui. Bom dia, pessoal. Vamos ver quem está entrando. Bom dia. Estou fixando o meu WhatsApp aqui, tá, pessoal? Bom dia. Bom dia. Vamos ver quem está entrando. Bom dia, Meire. Bom dia. Que bom que você está aí. Bom dia. Bom dia, Odete. Deixa eu conectar aqui no outro celular. Bom dia. Tá meio complicado aqui hoje. Bom dia. Bom dia. Drica. Bom dia. Lina Melão. Bom dia. Romi. Bom dia. 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 Meirem também. É esse sorteio. Que tentando eu nesse sorteio, por ser sorteado, a peça que eu vou executar na live, tá? Bom dia. Eu adoro fazer sorteio, só que é meio complicado porque eu estou aqui sozinha. Bom dia, Alex. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia. em consideração, em agradecimento a todos, todas, todos que entraram na live durante essa quarentena. Então, hoje é o último dia da live. Então, nós vamos fazer um sorteio. Eu e o Aldete vamos tentar fazer um sorteio. Já treinamos de várias formas, mas eu acho que vai dar certo. Se Deus quiser, né? Clarice. Bom dia, Clarice. Grauce, Lucinda, Ordália, Márcia, Amariles. Isso aí. Amaiusa, Souza. Você quer ganhar? Então, vamos compartilhar, gente. Em público, tá? Compatilha. Já vai compartilhando essa live. Que a Aldete já vai marcando o nome de vocês. Quem compartilhou, ela já vai marcando o nome. E depois ela vai entrar no vídeo para fazer o sorteio, tá bom? Então, vamos aproveitar que eu vou dar um tempo aqui e esperar o pessoal entrar. Ah, o Mário falou. Ah, o seu Mário do tênis. Ah, que legal. Meu amigo, meu parceiro de tênis, seu Mário. Eu falei, nunca ouvi falar Mário Eduardo. Eu falei, ah, não estava sabendo. Ó, seu Mário, vamos jogar, hein? Nessas férias aí. Vamos jogar, tá bom? Você falou que estava sem carro. Qualquer coisa eu vou te buscar. Para a gente jogar junto, tá bom? Vamos combinar, tá? Seu Mário, obrigada. Seu Mário precisa fazer uma live. Ele é um ótimo cantor, gente. Seu Mário, vamos fazer live, seu Mário. Marina, Célia. Ivonete. Bom dia. Luísa Viana. É isso aí, Odete. Ó, Odete. O recadinho da Odete, minha assistente. Quem compartilhar em modo público e ficar até o fim, vai concorrer ao sorteio no final da live. Né? Que a gente já quer a manifestação da pessoa sortuda. Hoje mesmo, tá? Tatiane Barbosa. Mirna, bom dia. Feliz Natal para você também. Valéria. Tatiane Barbosa. Já compartilhou? Ótimo. Eu, Ivonete Silva. A Odete tá marcando o nome de todas vocês, tá bom? É, vamos compartilhar. É, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu, né, nessa, nessa pandemia na minha vida. Eu que viajava direto, vou todo o Brasil, ia dar aula uma vez por mês em São Paulo. Eu, de repente, foi tudo cortado, né? Tudo coibido. Eu, de repente, foi uma mudança muito grande, né? Eu acho que de todos, mas vou contar da minha vida. Como tive que mudar, reinventar, pra continuar ensinando, fazendo a arte e fazendo aquilo que eu mais gosto de fazer, né? Passar a arte pra vocês do modo mais fácil possível. Fazer algo bonito, vistoso, que enche os olhos dos seus clientes. E tudo isso faz bem pra nós, né? Pra nossa alma. Então, eu falei, não poderia parar. Então, com o incentivo de alguns amigos, eu comecei a fazer a live. Nunca tinha feito uma live sozinha, nem tinha o espaço. Fui obrigada a providenciar o espaço. E tô adorando essa experiência, né? Com isso, dobrou o meu número de seguidores no meu canal. Olha que coisa boa. Que a gente não tinha tempo, né? De fazer live, fazer vídeo. E hoje a gente tem tempo. E a gente tá dentro da minha casa, bem tranquilo. E podendo estar toda quarta-feira, às nove horas, junto com vocês. Então, foi muito gratificante. Agradeço pra vocês, por essa experiência. Que pra mim foi de muita importância. É bom a gente saber, né? Que a gente é capaz de renovar, de reinventar, de criar. Isso é muito bom. Então, a live de hoje é uma forma de criar e de reinventar. Já faço a decopagem, por causa do meu produto, há mais de 15 anos, né? E hoje vou mostrar, pela primeira vez na live, uma técnica nova. Que eu achei, assim, algo novo no mercado. Algo diferente. Algo que eu adorei, eu fiquei apaixonada e eu fui atrás. Então, vou passar da melhor maneira, da maneira mais fácil possível pra vocês, tá? Pra que vocês também consigam aprender através da live. Porque, pelo que a gente tá vendo, vai mais um ano esse isolamento, né? Principalmente as pessoas de risco. E as minhas alunas são quase todas de risco, inclusive eu, né? Então, é uma técnica nova que eu quero passar pra vocês. E 2021, entrar com muita criatividade, muita vontade de fazer arte. E passar essa arte pra vocês, tá? A Clarice perguntou quando eu volto com a live. Eu vou ver. Eu vou tirar uns dias de férias. Apesar que essa quarentena é uma férias, né, gente? É bem, tô bem tranquila, tô bem... Mas não vou demorar muito, não. Tá bom, gente? A gente volta... Vamos ver como é que vai ser. Eu vou sentir falta. Não vou conseguir ficar muito tempo longe de vocês. Tá bom? É isso aí, Alex. Deixa eu ver mais alguém. Quem tá entrando. Arte e crele, artesanato. Então, vamos lá, né, gente? Vamos começar com a nossa live. Então, todo mundo que entrou agora, entendeu, né? Quem compartilhar no modo público, tá? Essa live. E se inscreva no meu canal. E daí vai participar do sorteio, tá bom? Então, a Odete já vai fazer no nome aí pra vocês, tá? E no finalzinho ela vai entrar com vídeo pra ela sortear lá da casa dela. Ela também tá afastada, tá isolada, né, Odete? Cuidando do neto. E ela tá me ajudando aqui pra gente fazer o sorteio, tá bom? E se der certo o sorteio, gente, nós vamos fazer sempre, tá? Vocês merecem, tá bom? Então, vamos lá. Ei, Lina, que bom que você tá aí. A Lina, a Meire, são as minhas companheiras antiga da Condor. Que a gente aprendeu muito com essa empresa, né? Então, a gente viajava muito, fazia vários encontros. E agora nós estamos aqui, encontrando na nossa live. Então, vamos lá. Eu já dei um começo pra que eu consiga finalizar a peça na live, tá? Luciana tá entrando. Isso aí, Lina. Amiga para sempre. Sempre mesmo. Amigas verdadeiras, são raras, né? Então, tá bom. Então, quem tá entrando, compartilha. E entre no meu canal. Que vocês vão participar do sorteio da peça de hoje, tá? Eu vou mostrar pra vocês, já dei um começo na peça e vou abaixar a câmera, tá? Pra mostrar pra vocês. E falar sobre um pouquinho desse produto, tá? Olha. Essa é uma caixa quadrada, 31 por 31. Aqui eu fiz um trabalho com estêncil, tá, gente? Olha, eu fiz ontem, já tá seco. Mas, assim, é bom deixar umas 24 horas, né? Pra secar bem totalmente. E aí, o que vocês acharam? Então, eu vou falar pra mim. Essa é uma massa. Essa é uma massa, tá? Arte e textura, da Naice Fonseca. Essa é amarelo de cádimo. Eu vou ter, tá? As espátulas e as massas. Mas, a partir do ano que vem, tá bom? Quero me organizar tudo. Mas, quem tiver interesse no material, manda um WhatsApp, tá? Que tá fixo aí no finalzinho, no comecinho da live. E essa é o WhatsApp de venda. E vocês podem entrar em contato comigo. Fazer toda a pergunta. Passou toda a informação, preço, como que é a venda e tal, tá? Eu tenho disponível sete cores de massa. Eu... Existe mais cores, tá? Quem tá entrando? Oi, Luísa. De São Paulo. Tava sentindo sua falta aqui. Anaílza. Olha. É uma massa... Ela deve ter... Bom, depois da descrição do... Tá? Mas, é uma massa que faz essas flores. Tá bom? Não vou conseguir ver todos os comentários. Senão, eu tiro aqui o meu foco aqui, né? É, o Dete vai colocando aí, tá, pessoal? Tem sorteio. Eu vou sortear essa peça finalizada, tá? Então, eu vou ter sete cores de massa disponível, tá? E as espátulas, três tipos de espátula, que eu acho que é o necessário. Tem que ser espátula de metal, né? Uma é pra misturar a massa, vocês vão ver. Outra é pra fazer as flores. E outra é uma menorzinha. Quando for fazer uma flor menor, ajuda bastante. Tá bom? Então, vão ser essas três espátulas, que eu acho que é o mais necessário. E depois, se precisar... Porque isso aqui, é conforme eu for fazendo, a gente vai desenvolvendo flores diferentes. E talvez precise de outro tipo de espátula. Mas, pra começar, tá excelente essas três espátulas, tá? Então, vamos lá. Eu já adiantei essa parte do extenso, tá, pessoal? Porque, senão, ia dificultar, né? Vai tá molhado, vai ter que secar. Então, fica meio complicado, né? Então, o extenso que eu usei é essa daqui. Também tem o extenso, tá bom? Se vocês quiserem fazer, usar esse extenso com outros trabalhos, também fica legal. Mas, o extenso que eu usei pra essa peça foi essa daqui, tá? Eu acho que eu já usei essa numa camiseta. Fica muito lindo, tá bom? Bom, agora, pra mostrar a parte do extenso, que eu acho que é legal mostrar, eu peguei essa caixa aqui, que eu vou... Pretendo fazer alguma coisa com ela, que eu acho que vai ficar lindo. Eu acho legal na live que a Mery cumprimenta o Dete, o Dete cumprimenta o Alex, e assim vai, né? É o nosso encontro, viu, gente? Entre sempre na live, que eu acho que vale a pena. Tento mostrar aquilo que eu acho que é bem legal, fácil de fazer, tá bom? Ó, eu vou posicionar aqui o extenso, vou prender com fita crepe. Tem uma parte do extenso que eu não quero que saia. Então, eu vou tampar com fita crepe, hein? Gente, o que que eu acho nessa experiência da quarentena? O que eu acho legal da live, gente? De eu poder ficar uma hora com vocês, poder explicar tranquilo, né? Uma técnica... Deixa eu pensar que cor que eu vou fazer. Eu vou usar essa cor aqui. Essa é salmão. Eu vou misturar o branco, tá, gente? Olha que textura. Ela é diferente da pasta de modelagem, tá? Ela é uma textura própria pra fazer essas flores. Porque ela não pode estar nem muito duro, nem muito mole, né? Então, ela tem uma consistência certa pra fazer essas flores, tá? Não adianta fazer com outras pastas, texturas que não dão certo, tá bom, gente? Olha. Eu vou misturar o salmão, um pouquinho do salmão. E sempre é bom tampar, né? Não precisa rosquear, porque se eu for usar, ó, sempre deixar tampadinha, tá? Pra não ter perigo de secar a textura. Então, ó, misturo bem. Olha que cor. Então, você misturando com o branco, você consegue fazer tons mais suave. E não perde a consistência da massa, tá? Por isso que eu escolhi os tons mais fortes. Porque assim, com o branco, eu consigo fazer outros tons. Tá bom? Olha que linda a cor. Né? Eu já fiz flores com essa cor. Eu acho maravilhoso. Outra coisa que é importante ter, tá? Paninho úmido aqui do meu lado. Vidro. Bracas de vidro. Deixa aqui na borda pra tirar esse excesso que a gente... Tudo a gente aproveita. Não perde nada da massa, tá? Massa que sobra, que fica meio ressecado. Depois, você pode misturar, tá? Com a massa fresca que ela volta. Tá bom? É só misturar. Lógico que não vai deixar secar totalmente. Mas um pouquinho aqui secar, dá pra recuperar. Tá bom? Ó, coloco na parte de trás da espátula. E vou... Ela é uma massa mais consistente. Essa parte do extenso, gente, é simples, tá? Como a gente já fez com a pasta de modelagem da Acrilex. Mas eu tô mostrando que sempre tem pessoas que nunca fez esse tipo de pintura usando massa com estêncio. Mas a minha já... Mas a minha já... Da peça já tá seca. Aqui eu vou só demonstrar, tá? Essa é uma caixa de remédio. Com certeza eu vou fazer uma coisa bem bonita pra vocês. Que a massa tem que estar seca pra gente poder trabalhar, né? Ó, pronto. Por ela ser uma massa consistente, ela é dificilmente... Ela borra, tá? É só você não ficar alisando tanto. Alisa uma vez, duas e pronto, tá? Aqui, você pode pôr em cima do vidro. Isso, na praca de vidro. Tira o excesso. Ó, então a gente não perde nada da massa, ó. Aqui a gente tira o excesso. Ela já começa meio que a endurecer por causa do ventilador e o calor aqui também, né? Mas, olha, usou a massa, eu tiro tudo. A darela, né? Eu já coloco na água o estêncio, tá, gente? E eu faço assim, ó. A massa ainda tá fresquinha. Eu coloco aqui no cantinho. Porque eu não vou usar essa cor, né? Ó, mesmo estando misturada, como tá misturada com o mesmo produto, não tem importância. Eu deixo aqui no cantinho. Quando eu for fazer uma flor, eu posso misturar essa cor com essa. Pra fazer um degradê. Vocês vão ver. Sim, Lina. A massa é a base água. Super fácil. Não tem cheiro. Oi, Sônia. Hernandes, tá entrando. Então, nada se pede, ó. Tudo você pode aproveitar, tá bom? É, outra coisa que é importante. O tanquinho com água do meu lado. Usei a espátula, vou colocar na água. Assim ela não tem perigo de pano úmido. E vou limpar. Deixa eu tirar essa sobra aqui. Pano úmido. Bem úmido mesmo, tá? Já limpo o vidro. Ela é base de água, né? A Lina perguntou. Bom dia, Sônia Hernandes. Tá faltando você. Sandra. Não, Sandra. Não dá pra substituir por outra massa. Tá? É uma massa própria pra isso. Eu vou ter pra vender, tá? Não está à venda. Em qualquer lugar, não. Tá bom? Eu estou fazendo alguns vídeos pra vitrine. Na vitrine tem também a venda. E eu vou ter, a partir de janeiro, eu já vou ter esse produto pra vender e pronta a entrega, tá? Mas, qualquer dúvida, mande um WhatsApp pra mim, que tá fixo aí na live aí, no comecinho da live. Olha. Esse estente também é lindo, né? Então, eu preciso deixar a massa secando. Então, a minha... Olha a peça aqui. Vou sortear hoje. Eu já tenho uma adiantada. A textura aqui já tá seca. Pra mim poder trabalhar tranquilo, né? E aqui eu vou, então... Vou começar com essa flor maior, tá? E a espátula. Coloquei na água. Eu já tô com o pano úmido do lado. Pra ficar fácil, tá bom? Oi, Marinade. Vamos ver. Tomara que você seja sorteada. Vamos compartilhar, gente. Quem compartilhou, vai entrar no sorteio. Vou usar o amarelo e o branco. Vamos colocar um pouquinho do... Aliás, eu vou acabar precisando bastante, mas... Ó, peguei o amarelo. O branco. Aqui, vocês estão vendo. Deixa eu puxar mais pra cá. Nossa, o vidro grudou. Mas eu vou puxar aqui, ó. Assim tá melhor, né? Dá pra ver tudo. Ó. Vou pôr o branco. Eu vou pegar de pouco, porque... Ó, só vou deixar tampado, tá? Pra não secar a massa. Oi, Luísa. Vamos compartilhar. Luísa Viana, Patrícia Pereira. Tânia Flores. Tânia Flores. Isso aí, gente. É... Na minha também não tá aparecendo. É, tem essas coisas, né? Mas... Vocês compartilhando... A gente vai... A gente pode entrar no Face de vocês e ver se realmente compartilhou, né? Então, vamos compartilhar e aí vamos avisar aí que compartilhou, tá? Pra Odete ir pegando os nomes, tá bom? Odete vai ter um trabalhinho hoje, hein, Odete? 62 pessoas. Coitada. Então, hoje a Odete tá ocupada só marcando o nominho de vocês, tá? Ó. Então, vamos lá. Eu peguei o amarelo. Esse amarelo de cadmio. É o amarelo mais forte que tem, tá? Tá dando pra vocês verem. Ó. Eu vou fazer o seguinte. Aqui vai ter muita massa. Eu vou dividir aqui. Essa daqui, essa eu deixei assim, um amarelo, é, suave. Essa eu vou tentar fazer bem em degradê, tá? Ó. Então, amarelo embaixo, o branco em cima. Isso aí, pessoal. Vamos compartilhar, tá? Isso ajuda a gente compartilhar a nossa arte, né? De mais pessoas estarem entrando na minha live. Mais pessoas pra ser feliz. É isso que a gente quer, né, pessoal? Ó. Aí eu vou fazer assim, ó. Vou puxar aqui e vou trazer pra cá. Ó. Tudo essa massa que eu tiro daqui, eu aproveito, tá, gente? Nada eu vou perder. E vou deixar ela meio montuadinha pra não secar. Viu que degradê bonito que deu? Ai, pena que eu não tô conseguindo tirar essa. Mas tudo bem. Ó. Agora eu vou pegar essa espátula menor e vou vir puxando, puxando a massa. Ela vai formar um leque. Tá vendo aqui mais escuro e a pontinha mais clara, tá? É, deixa eu calcular aqui. Aqui, ó. Os três dedos. Então, mais ou menos aqui. Eu venho aqui, retiro com a mão. Com o dedo, né? Ó. E vou deixar essa parte crespa. De pezinho. Depois eu mostro pra você, tá? Aqui, ó. Eu vou colocar... Acho que um amarelo. Amarelo. Pedacinho do amarelo puro. Eu vou pôr... Um pedacinho do amarelo puro. Fazendo uma bolinha, ó. Simples. E vou pôr aqui no meio. Que essa vai ser o miolinho da minha flor. Deixa eu pegar mais um pouquinho. É, Amelie. Adoro espátula. Espátula é linda, né? Trabalho de espátula maravilhoso. Ó. Então, eu vou fazer um... O miolo aqui, tá? Sempre a gente tem que tá limpando a espátula, tá? Ó. Vou mostrar aqui, ó. Olha. Ela fica de pezinho. A parte crespa, tá? Aqui do meu lado também tem um paninho que já vou limpando pra mão ficar limpa. Porque como essa massa tá super fresca, então ela gruda mais na mão. Tá? Ó. E vamos continuar. Então, é, pegando de pouco em pouco, aí que ela vira esse crispinho, tá? Ó. E fica em degradê. Tiro aqui no dedo, limpo a espátula e já tiro aqui. E vou apertando aqui do lado pra ela fixar. Algumas ficam mais tombadinhas, algumas ficam mais levantadas. Mas depois, conforme ela vai secando, a gente pode ajeitar, tá? Tânia Flores, Ângela Rocha, entrou? Faz tempo que eu não falo com essa mulher, hein? Ó. Aí eu venho de novo. Aqui, quanto eu vou fazer a pétala, não importa muito, tá, gente? Conforme o tamanho que vai ficando, eu vou pôr quatro. Às vezes, quando eu faço maior, vai acabar só colocando três. Mas ela vai caber quatro. Então, conforme eu vou pegando, ela vai ficando bem mesclada, tá? Oi, Cida Nogueira. Já compartilhou? Isso aí. Vamos compartilhar aqui. No finalzinho da live, a gente vai fazer o sorteio, tá bom? Então, com quatro, deixa eu mostrar aqui mais perto. Com quatro, eu fechei aquele miolo que eu fiz, tá? Pode deixar aberto ou pode deixar mais fechadinha. E aí, você pode ajeitar com a mão, tá? Ó, ela já não tá grudando mais. Ela já vai secando, porque ela já tá em camada fina, né? Quando eu pego aqui, ela tá bem molhada. Mas tá? Conforme vai secando, você vai ajeitando o jeito que você quer, tá? Ó, sempre limpando a espátula. Isso é importante, tá bom? Continuando com a... A pedra já fez o leque, né? E vem o tiro. Aqui no dedo. E já pego com a espátula de novo. E vou colocar outra camadinha. Deixa eu por aqui intercalando, né? Fica legal. Sempre intercalando a pedra. Eu vou fazer mais, aí eu mostro pra vocês, tá? Aproximo mais. Esse degradê, eu acho maravilhoso, gente. Né? Vai virando, ó. Retirei no dedo. E venho com a espátula de novo. E aí, Andréia, o que você tá achando? Tá fácil? Tá fácil? Olhar assim é fácil. Olhar assim é fácil. É. Mas isso tudo na vida é treino, né, gente? Né? Tudo. Sempre, a primeira vez, se a gente tem dúvida, tem receio. Então, é complicado mesmo. Ó. A minha massa tá acabando. O que eu vou fazer? Eu vou juntar tudo. Vou fazer aqui, ó. Vou pegar essa cor mais clara pra cima. O amarelo pra baixo. E vou... Fazer a misturinha aqui, ó. Fazer o degradê. Aqui, tá meio, ó. Tem pouco branco. Então, vamos colocar um pouquinho mais de branco. E fazer o degradê. Jussara. É de Jussara da... Santa Catarina. Acho que é, né? Acho que eu enviei o produto pra você. Ó. Então, aqui, com essa espátula maior, eu preparo a massa em degradê, né? De uma cor só também fica bonito, viu, gente? Como eu fiz aqui, ó. Aqui é uma cor só. Fiz algumas nuances só. Só que eu clareei a massa com o branco. Então, vamos de novo. Agora, eu vou fazer, sem mostrar pra vocês, pra me agilizar aqui, tá? Isso daqui, gente, é como a gente dirigir um carro. Você vai fazendo, vai fazendo, e o movimento vai começar a sair automático, né? Então, é fazer. Não adianta ter medo, não, tá? A gente tem que fazer. Tem que aprender. Tem que treinar. Eu vou virando, ó. Pra facilitar pra mim, posicionar a massa aqui. Um, dois, três. Venho. Ontem, eu comecei a gravar um vídeo pra vida com arte, com essa textura. E eu fiz a mesma flor, mas eu fui mudando, tá? A gente vai sempre mudando o modo de colocar as pétalas. Aí, já vai saindo outro tipo de flor, né? Outras cores. Isso que é bacana no artesanato, né, pessoal? Olha. Aí, então, a segunda camadinha de pétala. Querendo, pode pôr mais, né? Desse mesmo jeito, tá? Mas, eu vou parar aqui, ó. Essa fechada, né? Agora, eu vou fazer as pétalas mais abertas, tá? A Silene, parecida, compartilhou duas vezes, ó. Opa, Silene. Obrigada. Acho que eu vou colocar no silencioso aqui. Que, graças a Deus, o povo tá compartilhando. Que bom, gente. Obrigada, viu? Oi, Lete e Miguel. Tá entrando agora. Temos sorteio, viu, Lete e Miguel? Olha, precisa compartilhar essa live, tá? Edilene, Montana Ferreira. Quem tá entrando agora, compartilha a live. Pra participar do sorteio. Que vai ser exatamente essa peça. A nossa primeira experiência pra sorteio, né? Né, Lete? Tudo é um desafio mesmo. Deixa eu pegar mais. A massa, a gente vai colocando aos poucos, tá, gente? Eu vou tentar fazer ela um pouquinho mais clarinha do que essa, né? Então, eu vou pôr mais branco, ó. É importante também a gente trabalhar com a massa, tá? Essa massa, ela tá super fresca. Mas conforme ela vai ficando mais dura, a gente tem que misturar bem, tá bom? E aí, a Lina, a Meire, que já tem uma experiência com pincéis da Condor. Oi, Filó! Compartilhou, Filó! Obrigada! Fala aí, o que vocês estão achando? As professoras aí. O que vocês estão achando dessa técnica? A opinião de vocês é muito importante, tá? Isso aí, Odete! Vamos avisando o povo. Deixa eu colocar as duas na água. Então, agora... Agora, gente, preparei aqui, tá? Mesmo que for fazer de uma cor só, a gente tem que espalhar aqui no vidro, tá bom, gente? Bom, tô achando essa massa meio mole. Geralmente, eu faço ela mais grosso. Acho que eu vou deixar ela mais grosso. Assim, fica mais fácil até de a gente fazer a pétala, né? Amarelo. Deixa a camadinha mais grosso, tá, pessoal? Oi, Márcia Cruz, isso aí. Então, ó, a gente vai pegando a massa. Fiz um leque. Transfiro aqui na minha mão. Então, esse lado liso, agora... Eu vou... Que ela vai aparecer. Então, eu venho aqui... E posiciono. Vamos de novo. Aí, eu mostro, tá? Mais de perto pra vocês. A mão também é importante sempre estar limpo. Então... Aqui, eu vou levantar essa pétala e vou pôr por baixo. Olha. E agora, eu vou fazendo as pétalas lisas em volta dessa flor. Sempre levantando a última pétala, levantando pra encaixar por baixo, tá? Aqui, tirei com o dedo. Levanto. Opa, essa não vai dar pra levantar. Aqui, eu acabei amassando. Vou encaixando as pétalas, tá? Ela tá enrolando um pouco porque tá super fresquinha. Sempre que a espátula limpa, você consegue tirar e trazê-la pra cá. E aí, eu vou pegar mais a massa que a gente tem que ir pegando aos poucos por causa do calor, né, gente? Amassei, deixei ela em degradê. E aqui Vamos lá Pega de novo E vou encaixando as pétalas Aqui em volta Deu para vocês entenderem Como é que pega Com a espalha Então o lado aqui De baixo ela vai ficando Crespinha E agora a gente vai usar Esse lado liso Para fazer as pétalas De fora E vai encaixando Deixa eu mostrar esse encaixe Para vocês Olha Você vai encaixando Essa foi a penúltima Encaixei embaixo E coloquei essa Tá? E assim a gente vai Fazendo A volta toda Alguma dúvida Quem que entrou aí Lina? O Dimas? Oi Dimas Que bom que você Tá aí Dimas Nossa no vídeo Fica lindo né Essa cor Amarela Estou achando Mais fácil Do que pintar Folha Clarice Eu acho Bem mais fácil Assim Não é difícil não Viu gente E o modo Como eu estou explicando Porque vocês viram Que é um movimento só Não mudei o movimento Então isso torna repetitivo E vocês vão fazer Com facilidade É só tentar Né? Tem que tentar Tudo é treino Tudo É a gente Gostar daquilo que a gente faz Que vai dar certo Tá? A última pétala Eu vou agora Finalizar aqui E encaixar a última pétala Depois que ela secar um pouco A gente consegue Dar uma mexida Nela Tá? Olha Como é que ficou Ela ficou Ficou um tom mais Claro Do que o O primeiro Né? Que eu fiz É isso que eu queria mesmo Não ficar a mesma cor Né? É isso aí gente É treinar 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 É muito gostoso Viu gente? Ó Depois que ela secar Ela vai secar Daqui a pouco Eu posso levantar E dar uma ajeitada Se achar que ficou Um buraco A gente pode Mexer nela Tá bom? É Eu posso também Tô achando Que aqui Deixa eu ver Aqui tá meio baixo Então eu pego Um pedacinho Da massa Eu posso Colocar por baixo Isso aqui tá Super Ó Posso colocar por baixo Um pedacinho Da massa Pra levantar Um pouquinho A pétala Tá? Então tem esses recursos Também Tá bom? É É importante a gente Trabalhar sempre Com a mão limpa Né? Não consigo fazer Outra coisa Se não limpar Aqui pessoal Olha o que eu fiz ontem Ontem Eu fiz Acho que já tá seco Fiz umas flores Aqui no papel sulfite Isso é legal Também Pra vocês Treinar Viu gente? No papel sulfite Ó E aí O sulfite Ela rasga fácil Aí você Depois que ela secou Isso foi feito ontem à noite Eu tiro do papel Com cuidado Vou rasgando Vou rasgando Ó Tiro com cuidado E aí Mas assim se quebra Preciso molhar Aqui ó Molha um pouquinho O papel sulfite E vou Tirar essas flores Aqui Mas ela tá quase quebrando Porque ela tá bem fresquinha Olha Olha As flores com Quatro pétal E eu prefiro Com cinco A gente tira O papel Deixa eu ver se consigo Tirar essa daqui Deixa eu sair mais fácil Eu vou explicar agora Essa florzinha Tá? Que é muito simples Fazer Tânia Estou encantado Olha Olha eu também Fiquei muito Encantada Viu? Por isso que eu queria É Aperfeiçoar E passar pra vocês E cada dia A gente vai aprendendo Né? Ó Então a gente pode treinar Também Vocês Pode fazer Esse treino Olha que linda Essa aqui Essa é lisa Usei a parte lisa A gente pode Treinar E fazer As flores No sulfite Ó Olha essa branquinha Essas florzinhas Meuda Eu vou fazer aqui Uma Pra vocês verem Como que a gente faz Pra treinar No papel Tá bom? Ó Aquilo que eu falei Ó Tá vendo aqui Ela vai secando Porque ficou Fininha Ó E eu não vou Jogar pra fora Isso, tá? A gente aproveita Tudo Ó A gente perguntou Se passa alguma coisa Depois Pra proteger a flor Depois Pronto Depois Faça o verniz acrílico Tanto A peça Como a flor Né? Tem pessoa Que tá perguntando Como é que protege Eu passo o verniz acrílico Depois No finalzinho Eu explico De novo Tá? Não Não precisa ser papel manteiga Nada de complicado Papel sulfite Um papel fino Que fica fácil De rasgar É bem mais fácil Tá, Lisete? Ó Esse restinho Da massa Eu raspo Tudo aqui Por isso Que tem que ser No vidro Pra gente Não perder Nada de massa Ó Não perco Nada, gente E aqui Se ela tiver Muito seco Eu molho A espátula A pontinha Da espátula E aqui Ó Ela já vai voltar Ela volta Essa massa volta Tá? Ela fica na textura Que eu Que eu quero Tá? Bom Como eu vou Usar Essa Eu vou Deixar Aqui Eu gosto De dar Uma limpada Pegar O pano E um pouquinho Esse ressecado Aqui, né? Que facilita Pra Deslizar A espátula Tá bom? Isso aí, gente É legal, né? É legal A gente Aprender Coisa nova Ano novo Coisa nova Sem Covid Se Deus quiser Vai sair A vacina Nós vamos Escapar Dessa, né? Quanta morte Quanta pessoa No hospital, né, gente? Temos que dar Graças a Deus Que estamos aqui Você viu Como é fácil Limpar o vidro É só Pegar um pano Úmido E limpar Tá? É Aqui Deixa eu Estampar a minha massinha Pra não se ressecar Eu vou usar Como A estrela Da minha peça Uma flor amarela Então eu vou Seguir o tom De amarelo Mas eu vou fazer Mais pra branco Do que amarelo Tá? Ó Aqui eu não vou fazer Degrader Vou misturar Tudo Pra vocês Verem Que não É necessário Só fazer Degrader Tá? Você pode fazer Também A parte do meio Mais escuro Depois vai clareando A parte de fora Então, gente Isso é Criatividade Tá bom? Tá bom? Então eu misturei Tudo Ela ficou Um amarelo Bem Suave Então O branco É a massa Que a gente vai Gastar mais Porque a gente Vai misturar E fazer a cor Que você Queira, né? Aí eu vou pegar Essa espátula Um pouquinho menor Do que a outra Tá? Que eu fiz A flor E Deixa eu ver Aqui Ah Primeiro Quando a gente Faz no papel Eu preciso Criar Uma Caminha Que senão Ela fica Muito É Frágil E acaba Quebrando Na hora Que você Tira Então Você faz Uma caminha Aqui Tá? E Vamos ver Se sabe Ó É pra você Mostrar A massa Depois E antes De finalizar Ó Aí eu pego Aqui E trago Ela Aqui Ó Eu vou Fazendo E vou Mostrando Pra vocês Tá? Isso daqui É Depende do Tamanho Da flor Que você Queira Aqui ó A gente Vai fazendo Tamanho Menor Então Faz um Leque Menor E vou Ajeitando Aqui ó Em cima Daquela Caminha Que eu Fiz Tá? E vou Fazer Cinco Pétalos Cinco Fica Melhor Do que Quatro Formando A florzinha Né? Dá uma Ameçadinha Olha como Tá ficando Aqui tem Quatro Uma Encostada Na outra Acho que Peguei pouca Massa Deixa eu Fazer mais Um pouquinho Misturei Vai acabar Ficou mais Forte Vou ter Que pôr Mais Branco Vai chegar No tom Né? Então Volto Faço Leque E vou Ajeitar Aqui ó Fazendo Cinco Pétalazinha Aí Acho que Eu vou Pegar Bem Amarelo Aqui ó Bem Amarelo Puro Vou Fazer Uma Bolinha E vou Pôr Aqui no Meio Ó Fiz Uma Bolinha E vou Apertar Aqui Aí Vai sair Uma Florzinha Tá bom Então Então Vocês Podem Fazer Esse treino No Sufite Primeiro Pra Depois Ir Fazer Na peça E E Essas Florzinha O que Que a gente Pode Fazer Aqui Posso Usar Tinta Acrílica Assim Ou Posso Usar Tinta Acrílica Assim Tudo Acrílica Tá É Vou Pôr Um Pouquinho Alguma Cor Vou Fazer Com O Miolinho Posso Pintar Ela Com Um Pouquinho Da Tinta Acrílica Essa De Bisnaga É Acrílica Tá Gente Não É Óleo Acrílica Tudo A base De Água Pra Facilitar Nossa Vida Aí Pega O Pincel Pincel Redondo Pego Pego Pincel Redondo E Posso Assim Mesmo Fresquinho Aqui Ó Vou Colocar Um Pouquinho De Laranja No Miolo Aqui Também Vou Pôr Um Pouquinho De Laranja É Um Pouquinho De Branco Eu Vou Mostrar Pra Vocês Tá Já Pode Já Pintar Ela Como Eu Fiz Aqui Ó Essa Aqui Já Tá Seco Então A gente Pode Pintar Os Miolinho Em vez De Fazer Na Massa Fica Mais Fácil Né Você Pode Pintar O Miolinho Com 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 a Tinta Acrílica Tá Bom E aí Pessoal Tá Conseguindo Compartilhar A Aldete Tá De Olho Aí Vocês Ó Então A gente Pode Pintar Opa Essa Tá Fresquinha Os Miolinho E Deixa eu limpar Essa minha mão Aqui Eu já deixei Feito Algumas Flores Pra Facilitar Eu Aqui Eu já coloquei A flor Direto Aqui Tá Fui Fazendo Em vez De Fazendo Papel Eu já Fui Colocando Aqui Ontem Mas Deixei Algumas Secas Pra Mostrar Pra Vocês Que Eu Posso É Cadê A minha Cola Com Cola Branca Depois Que a Massa Estiver Seca Deixa eu Ver se Ela vai Ficar Legal Aqui Posiciono Onde Eu Quero Essa Parte Aqui Que Ficou Voltando Coloco Bastante Cola Essa Aqui Tá Muito Dura Cadê Outra Cola Tua Nuna S mina Tua Quero Acabas Tua 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 A cola saiu Pode ser qualquer cola branca, tá, gente? É que essa daqui, ela tá difícil de soltar Ai, tá aqui na minha frente Daqui na minha frente Pronto, achei, ó Deixa eu pôr essas espadras em água Dá uma limpadinha aqui também, André? Não, só limpar Deixa eu limpar, limpa a cola Ó, eu posso pegar a cola branca Essa florzinha, depois que tá bem seco Posso colar na peça, tá? Opa, essa daqui tá bom Deixa eu tirar ela daqui Essa aqui tem que... Só amanhã vai poder colar, tá? Tá? Essa daqui, ela tá... Tá vendo o que acontece quando a gente não faz a caminha, gente? Ela solta Então tem que ter uma caminha Aqui eu vou ter que fazer uma emendinha Aqui, mas dá pra aproveitar Então, depois que ela secou bem Você pode pegar a cola branca Bastante cola, tá? Pode ir Bastante cola E pode colar Olha que lindo Pode colar na peça As flores maiores Precisa mais reforço na cama, tá? Porque a hora que for tirar Pode quebrar, tá bom? Ela tem que ter uma massa sustentando ela Pra você poder tirar, tá bom? Ela secando Ela vai soltar, né? Ela vai ficar meio grudada com o papel Mas não tem importância, tá? Bom Aqui a minha intenção é Talvez colocar mais algumas flores dessas, tá? Essa massa aqui eu vou reservar Aqui no canto Que horas são? Nossa, o tempo passa, né? Então eu vou deixar Mas eu vou guardar bonitinho, tá gente? Ó A massa que sobrou Coloca aqui no cantinho, ó Então você não perde nada de massa, tá? Paninho úmido Já limpo aqui Eu vou usar só esse vidro Então, ó Fica fácil de limpar Então vamos pegar agora Fazer umas folhas, tá? Vou mostrar rapidinho pra vocês Ó Verde Eu vou misturar um pouquinho com o branco O verde Essa cor é o verde Verde escuro Ó Ela chama arte e textura, tá? Eu já encomendei essa espátula E logo vai estar Tudo aqui Pra me vender e enviar pro Brasil todo Tá bom, gente? O meu pano já tá todo sujo Vou dar uma ajeitada Aqui, ó Sempre trabalhando, né? Então Trabalhando a espátula sempre limpa Com pano molhado Aqui Eu vou misturar essas duas cores Acho que peguei muito verde Aí o tom de folha Você que escolhe, né? Se você quer verde mais escuro Verde mais claro Aí você tem essa possibilidade de A gente Fazer a cor Da folha que quiser Tá? Ou pode ser meio Em nuance assim Você misturar muito Na folha Eu fui testando várias maneiras Mais fácil Não precisa esticar Peguei Peguei uma quantidade E que ela fique coberta aqui, ó Atrás da espátula E venho aqui Segurando de pé Eu dou uma amassada E faço esse movimento Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Ela vai fixando E já vai saindo No formato da folha Vou mostrar Um momento certo pra vocês Peguei Ajeito ela Pra que ela fique Um tamanho Legal Encosto aqui Perto da flor Amassei ela Agora venho Pra lá e pra cá E vou fixando A massa aqui Saindo a folha O movimento Que eu faço É isso aqui, gente Aqui, ó Tá? E venho puxando E aí ela vai Levantando Saindo a folha Tá bom? Deixa eu fazer mais uma aqui Tá vendo que ficou Bom, aqui eu acho que eu vou pôr mais uma flor Então eu vou fazer outra pra cá Ó Eu ajeito ela Esse eu achei o jeito mais fácil, tá? Deixa eu ver Aqui Quando eu acho A caixa Meio manchada Com a massa Eu venho e faço a folha Ó, gente Tá? Ajeito ela E venho Vai, vem, vai, vem E venho levantando a espátula E ela sai a folha Essa é a folha mais fácil Que eu achei, tá, gente? Pra fazer Vou fazer a outra Então conforme Onde você queira Colocar As folhas Você vai colocando Outro detalhe Importante A gente tem que estar Com a espátula limpa Senão ela não solta Então faz esse movimento É Vai, vem, vai, vem Sempre com a espátula limpa Ó Ajeito E venho Puxando Tá bom? E aí, pessoal? O que que vocês estão achando? Já compartilhou? E a Odete está fazendo Já estamos quase terminando A live, tá? Então Eu vou sortear Essa peça Lógico que vou ter que Esperar 24 horas Pra ela secar bem E eu vou Sortear Ao vivo Aqui Tem que estar Na live Tá bom, gente? Então Tirei a massa Vamos guardar Pra não perder Nada Oi, Débora Hoje Quem está entrando Pela primeira vez Essa Quarentena Fiz live Toda quarta-feira Nesse meu WhatsApp, tá? Na minha Fanpage Arte by Mamico Tá bom? Então Logo a gente Começa O ano No ano novo A gente começa De novo Com a live Hoje é a última Live Deste ano E Quem ainda Não está Não é meu amigo Na face No Arte by Mamico Entra lá E curta Que eu vou Vou estar sempre Postando Quando eu vou começar Quem está no grupo Amigos da live Também Posso avisar Né? Então a gente vai estar Meio de comunicação Tá bem fácil Né, gente? Mas logo Vou estar de volta Tá bom? Então é isso, gente Aqui A última coisa Que eu posso fazer Também depois Eu vou já fazer Pra vocês verem Como é que eu Vou finalizar Pega a tinta acrílica Tá? Essa daqui Aqui não está aparecendo Deixa eu pôr pra cá Pega a tinta acrílica Coloca um pouquinho De água Batata tinta acrílica Gente Não é a massa Tá? E aqui Dá pra mim fazer Uns galhos Ó Como aqui tem Extensio Quase não vai aparecer Mas eu gosto De pôr uns galhos Puxar uns galhos Tá? Daí eu faço com o pincel Tá bom? Eu sempre fui da área de pintura Então eu adoro Misturar tinta com massa Com pincel Com espátula Né, gente? Então a minha A minha marca vai ser sempre essa mesmo Então tá E aí, Odete Como é que tá? Será que Odete falou alguma coisa? Já colocou o nome Já, né? Das pessoas Quem compartilhou Compatilhou Quem não compartilhou Vai ficar Pra próxima Pra participar Tá? Deixa eu ver Se Odete fala alguma coisa Aqui Às vezes Odete escreve Algumas dúvidas Tá? Como impermibilizar Ou limpar Essa peça aqui Você pode Como peças Que você faz Em relevo 3D Você pode passar O verniz Spray Tá? Da Acrylex O verniz brilhante Ela dá um brilho bonito Na Na peça Tá? Tanto na madeira Como na massa Fica ótimo Pra gente impermibilizar Com verniz Spray Tá bom? A pergunta era só isso Odete? E a massa Também quer pra mostrar Mostrar o que? Os madeiros da massa As cores São sete cores Tá? Depois tudo isso Pessoal Vocês podem mandar O WhatsApp Que eu Passo toda a informação Fica mais fácil Tá bom? Tá bom? E aí Todo mundo Compatilhou Quem quiser Seguir O meu Fanpage Arte Baima Amico Tá bom Gente? Assim você Sempre vai Ficar atualizado Com as novidades Que eu vou postar Oi Sônia Já compartilhou Sônia Vamos participar Do sorteio Vamos sortear Essa peça Tem que ser Rápida Tá? Pra gente não estender Muito a live E aí? Vocês gostaram? O que vocês acharam? Eu adorei essa cor Essa cor amarela Vou mostrar pra vocês As outras peças Tá? Ó quanto coração Coisa linda Obrigada Claudete Linda, né? Uma caixa maravilhosa Ó Aqui Além da Da caixa Gente Vai um kit De materiais Viu gente? Eu pus aqui no saquinho Tem adesivo Tem vários Papel de scrap Guardanapo Recorte 3D Canetinha Vai Mamico E essa Esse kit Aqui vai dentro Essa caixa aqui Acho que não vai caber Esse kit De material Também Vai Mamico Vai junto Com a caixa Tá bom? Oi Georgina Que bom Que bom Que você tá aqui Ai que saudade Das minhas amigas Minhas alunas Logo vamos Tentar, né? Voltar as nossas Aulas Isso aí Cida Gostou? Cida Olha quanta coisa Então vai a caixa Então vai a caixa E material Vai Mamico Aqui Sorteio Tá? Nilza Rangel Eu quero Isso aí Agora vou fazer o sorteio Vou fazer o sorteio Esse sorteio Só para minhas clientes Que comprou Fez a compra Que eu prometi Quem fez a compra Quem fez a compra Do mês Comigo Tem um vidro Com os nomes Tá? Então vou fazer primeiro Esse sorteio Tá bom? Então esse não é Para quem compartilhou E eu vou Eu vou mandar Essa peça Aqui Para quem A minha cliente Que fez a compra Tá? É uma floreira Fica linda Também feita Com a massa Então esse eu sorteio Para a pessoa Que compartilhou Compartilhou não Desculpa Quem fez a compra Do mês As minhas clientes Que tá aqui O nome delas Tá? Esse é o nome O nome das clientes Tá? E hoje como é Véspera de Natal Né gente? Vou pôr os nomes Aqui ó Dentro da O chapéuzinho Aqui do Papai Noel Vou dar sorte Então As clientes Que fizeram a compra Nesse mês De dezembro Tá aqui Tá? Como toda Toda live Eu faço O sorteio Né? Das minhas clientes Inclusive os clientes Do Alex Tá? Tá tudo aqui O nome Tá bom? Enquanto isso A Odete vai preparando Aí Ela não falou nada? Não Tá perdidinha aí Odete? Não A Odete tá fazendo A Odete tá fazendo os papéis Quem compartilhou E a gente vai fazer E ela vai Aparecer aí ao vivo E nós vamos mostrar ao vivo E nós vamos mostrar ao vivo E nós vamos mostrar ao vivo O sorteio Tá? Bom Aqui das minhas clientes Ah Não acredito Acabei de falar o nome dela Georgina De São Paulo A sortuda aqui Ó Georgina Você ganhou essa peça E também vai O O material junto Tá bom? Georgina Foi pra pessoa certa Que ama artesanato Né? Aliás Todas nós gostamos Tá bom? Georgina A Georgina tá aí Né? Georgina Acabei de falar com você Parabéns Georgina Essa é sua peça Vai ficar de lembrança Tá? Da sua professora Deixa eu ver Se a Georgina aparece Odete Tá tudo bem? Tá tudo pronto aí? Lá apareceu a Georgina Não É a Vera Que falou, né? Georgina Apareceu Apareceu? Oi Georgina Obrigada Deus E desculpa Olha Já tá ganhando presente Ó De Natal Pra você Viu Georgina? Querida Ela é uma aluna Maravilhosa Que a gente tem Anos de amizade E Lá de São Paulo Que eu tava indo Né? Uma vez por mês Em São Paulo Beijo Georgina Parabéns Vai pra você Então essa Eu já tenho endereço Já tenho tudo Da Georgina Então fica fácil Agora Vamos lá Eu vou aguardar A Odete A Odete Tá Ó A Odete Tá vindo Aqui Será? A Odete Vai entrar Aqui Deixa eu Levantar Oi E aí Pessoal Gostaram Da peça Agora vai começar Os barulhos Aqui Porque eu vou ter Que conversar Com a Odete Vamos aguardar A Odete A Odete Vai mandar Um Vídeo Bom Vamos falando Um pouquinho Gente Oi 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 Peraí Tudo certo? Deu certo Odete? Tudo certo Deu certinho Então tá bom Ó Todas se compartilharam Aqui ó Eu queria Eu queria que você Aparecesse maior Será que não aparece? Ah Apareceu Ok Pode mostrar O que eu tô mostrando Aqui Tá Olha Tá tudo aqui Os nomes Tá Isso Vou tirar o Mistura Mistura o saco Mistura Oi Boa sorte Pra todas Boa sorte O retinho Vai tirar o número Põe a mão aqui Vídeo Vai lá Vídeo Vai lá O retinho Vai tirar o número Já tirou Vamos lá A sortuda é Socorro Oliveira Opa Vamos ver Vamos ver se aparece Socorro Socorro Oliveira Deu certo Eu acho que sim Socorro Oliveira Isso Isso Socorro Oliveira Vamos ver se aparece Ela Tá Obrigada Odete Deu pra Vamos ver Se aparece Agora Socorro Oliveira Apareceu Obrigada Já apareceu Já apareceu Peraí Deixa eu baixar Aqui o som Aqui Só um momento Ah Então Socorro Oliveira Coloque O seu WhatsApp Pra mim Isso Isso Nossa Peraí Tô Tô Tchau Odete Obrigada Deixa eu ver Deixa eu ver Alina Alina Me ajudando Aqui Parabéns Socorro Socorro Oliveira Telefone É 919826 16538 Certinho Socorro Parabéns Socorro Ah Que bom Nada como a gente Fazer A live Já sortear Pra pessoa Né Fala aí Socorro Da onde você Gostou A peça Sua Tá aqui Olha aqui Eu vou finalizar Com mais algumas flores Passar o verniz Esperar secar bem Né Aí eu vou enviar Pra Socorro De Oliveira Belém do Pará Tão longe Parabéns Socorro Eu tenho muitas clientes Aí no Belém do Pará Ah Ah Tô muito feliz Viu Que a peça vai Pra tão longe Obrigada Viu gente Obrigada Tô até emocionada Gente Ai Coisa boa Não Ah Deixa eu mostrar De perto Pessoal Algumas peças Que eu fiz Com Com Essa massa Tá Eu mostrei no vídeo Olha Eu gosto muito Misturar o estêncil Com massa Com pintura Fica lindo Tá bom Vamos mostrar As peças Andréia Olha Porta joia Tudo feito Com a mesma flor Tá bom Ó Aqui embaixo Pus a renda Tudo é um Complemento Né Que enriquece A nossa peça São ideias São ideias Que eu tô Ah Isso aqui Essa ficou show Hein gente Olha Então Depende da cor Que você coloca Ela dá uma outra peça Né A flor é a mesma Tá vendo Um fiz mais mesclada Outro fiz mais lisa E o estêncil Um estêncil Diferente É Eu vou postar Tudo isso No No meu Fanpage Tá Tem mais? Um Um E daí É Quem quiser mais informação Tá bom Sobre essa massa Também Então a partir De janeiro Eu vou ter A venda Tá E E vamos conversando Ó WhatsApp é meu É 9 11 É Quer dizer Volta Peraí Acho que a emoção Tomou conta aqui É 11 9 4 2 8 5 0 1 68 Mas tá fixo aí Na Na minha live Tá É Pode me dar o recado Que eu respondo Pra vocês Tá bom Meninas e meninos Obrigada Da presença De todas E Que ano que vem Seja um ano Melhor Um ano Com menos Perdas Né Tantas famílias Que perdeu As pessoas queridas E vamos cuidar Da nossa saúde Tá bom Feliz Natal Pra vocês Tudo de bom E logo Vou estar de volta Mas vou estar sempre Postando Algo novo Pra vocês A Vida com Arte Tá sempre Me convidando Pra Aparecer E mostrar E mostrar A minha Arte Pra vocês Tá Beijo Grande Feliz Natal Muito Obrigada Por esse Ano Que foi Muito Bom Diferente Mas foi Muito Bom Pra mim Tá Deixa eu Baixar Aqui Hoje Não Para É Muito Olha Tem muito Barulho Aqui Deixa eu Desligar Um pouquinho Tá bom Pessoal Beijo Até Ano que vem Tá Se cuide Use Máscara As amigas Que apareceram Aí Muito Obrigada Odete Obrigado Deu tudo Certo Né Beijo Gente Até a próxima Feliz Ano Novo